Plena paz e santo gozo, tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu pinto a morte sobre a cruz O Senhor só confiando neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu rei Oh glória, meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Os anjos que eu louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para glória, mas um dia eu verei Entoando aleluias ao meu rei Oh glória, meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Os anjos que eu louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Este mundo não deseja um bondoso salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei Entoando aleluias ao meu rei Oh glória, meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Os anjos que eu louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Quando o povo israelita com Jesus se consertar Dando glória ao seu nome sem cessar Nesse tempo, céu e terra, onde será a mesma vez Entoando aleluias ao meu rei Oh glória, meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Com os anjos que eu louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei